Falei de pique, disposição e alegria? É o que a gente tem agora, com o merengue, que é uma das danças mais simples e divertidas de se aprender. Ela é considerada a dança nacional da República Dominicana, ela é o resultado da fusão entre o minuet africano e o francês, surgindo no final do século XVIII, comecinho do século XIX. E olha, depois de observar os grandes bailes dados pelos seus senhores, os escravos negros recriavam essas danças, que consideravam muito entediantes, e então eles adicionavam o batuque dos tambores e os passos mais rápidos. O merengue é uma típica dança feita para divertir. E quem nos ensina esse ritmo maravilhoso é o pessoal do Estúdio de Artes Max, que já entram dançando. Sejam bem-vindos! Música Kurumi! Vamos de merengue! Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Pequena, échate para. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar. Tu sonrisa dulce e tierna, no dejo de imaginar. No dejes de sonreír, no dejes de sonreír. Yo lo miro por favor, que esa sonrisa hermosa, esa me quiero yo. Esa sonrisa hermosa, esa me quiero yo. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Eh, sonríe, mi bonita. Algo en tu cara me fascina, gente, adorei. O ritmo, a dança, a alegria de vocês, que maravilha. E eu quero aprender, eu quero muito aprender. Tá faltando alguém aqui, não tá não? Tá? Cadê o nosso professor? Cadê? Vem pra cá, Clóvis Max. Ficou bem, Clóvis. Quanto tempo, né? Faz um tempinho, né? Demorou pra voltar. Demorou, demorou, mas estamos de volta. Eu até enferrujei. Vamos ver? Será que eu sei dançar merengue? Com certeza, muito fácil, muito, muito fácil. Então deixa eu colocar minhas fichinhas aqui. Quero aprender, quero te convidar, você que tá em casa, pra se soltar, pra aumentar o som da TV e também sorrir. Ser feliz. Merengue é um ritmo, eu acho, fascinante. Muito simples, né? A ideia dele é mais alegria. A técnica dele é você ser feliz. Ele não exige aquela técnica de você dançar. Simples, simples. Essa ideia que você falou, ele pode ser dançado tanto casal quanto só. Então eu não preciso de um par. Eu posso chegar em casa, colocar o meu merengue e dançar sozinho. Tô numa festa, tô com o merengue, eu não preciso do meu par. Eu vou lá dançar sozinho. Eu vou ser feliz. É um ritmo maravilhoso, super fácil. Então vamos aprender, quero agora. Vamos lá de música? Vai? Solta a música pra gente começar a aula. Super fácil. Você de casa aí já afasta, já vem junto com a gente. Dois movimentos. Um, dois. Um, dois. A ideia dos escravos era essa. Eles estavam acorrentados. Então eles não tinham movimento. Então eles criaram. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá fazendo aí? Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Mas aí eles falaram, muito lento. Vamos acelerar um pouquinho? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Isso. Aí a gente começa a ter a música caliente que o merengue exige. Solta o corpo e marca. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá fazendo? Fácil. Bora, gente. Não é fácil? Delícia. Um, dois. Um, dois. Esse um, dois a gente pode ir pra frente, deslocar. E a gente pode ir pra trás. Isso. Meninas, solta isso aqui, olha. Solta. Mostra isso. O ritmo latino, ele trabalha muito essa parte, tanto do homem quanto das meninas. Então a gente tá aqui, ó. Sorriso e vambora. Ir pra frente e ir pra trás. E se for junto, como que fica isso? Super fácil. A gente vai dançar nessa posição e a marcação dos pés é a mesma. Um, dois. Um, dois. Isso. Olha lá. Acho que você praticou nas pedras, né? Nossa, eu tô precisando. Isso. Vou pra República Dominicana. Olha lá. Chegar lá e arrasar. Delícia. E vamos. E a gente pode mudar a direção. A gente pode brincar. E vai. Solta os braços. Não fica travado. Solta os braços. Quer um pouquinho mais? Então os meninos vão soltar a mão. Pedir pra dama fazer um giro. Olha. Os meninos também podem, hein? A gente vai girando. Isso. E vai dançando. E vai. Pra frente. Pra trás. Posso trazer a minha dama. Posso falar pra ela aí um pouquinho mais. Posso trazer mais uma vez. E vai. Gostoso, né? Ó, uma delícia. Fácil. Quero descansar. Como que eu faço? Eu paro. Abro. E volto. Lado. E volto. Focinho esse também, ó. Vai. Isso. Isso. A música tá boa? Parou. Tum. Tum. E solta. E a minha dama vai girando. Isso. Vamos pro outro lado. Solta. Os meninos também podem. De outro. E foi. Olha que delícia. E vai. Fácil. Eu tô amando. Muito fácil esse ritmo. Dá pra você fazer em casa. Ó lá. Posso girar mais. E eu vou brincando um pouquinho mais. Quero mais um. Isso. Aproxima. E separa. Olha que gostoso. Ó. Pro lado. Dois. Um. Dois. E solta. E... Opa. Solta. Isso. Treinou. As férias foram boas, viu? Isso. Uh. E continua. Dança da alegria comigo mesmo. Negócio aqui é ser feliz. Isso. Aí. Aí a gente tá sem par. Tô sem par. Tô sem par na festa. E agora o que que eu faço? Aí eu chego devagarzinho e vou fazendo o meu movimento. Vou fazendo o meu movimento. De repente tá todo mundo junto fazendo com a gente. Essa é a ideia do merengue. É a união. Então eu vou fazendo o meu movimento. As meninas fazem mais um charme. Solta a mãozinha. Solta a mãozinha. Os meninos usam isso aqui, ó. Usa o peito. E vai. Aí tô dançando. Aproximou. Conheci alguém lá. Peço a mão. Já faço charminho. Pego na mão e vamos ser felizes. E aí. Coisa boa. E vai. Super simples. Gente, que delícia. Muito simples. E ó, esse é o ritmo que tem a cara do verão, né? Total, total, total. Aliás, a música caribenha. Os ritmos latinos. Esse ritmo latino tá contagiando. Maravilhoso, maravilhoso. E fácil, super fácil. Eu amei. Super tranquilo. Quem quiser aprender mais, eu sei que o Sudo Marcos dá aula de tudo quanto é ritmo, né? Isso, a gente trabalha com todos os ritmos que existem. Na verdade, o nosso foco é dança. Então, a gente busca trazer um pouco de tudo, né? Não só ritmos nacionais, os ritmos latinos. A gente trabalha com todos os ritmos. E a dica é, se você tá por aqui, tá pertinho deles, cola lá e vai aprender. Ai, Cláudio, eu moro longe. Não tem problema não. Na internet tem um monte de aula legal. Você também pode fazer. E o importante é você mexer o corpo, dançar e ser feliz. Sempre, sempre. Lembrando que esse ritmo, a aula dele, fica calórica de 700 a 800 calorias. Eita, perde bastante, hein? Aí você já entra num programa de atividade física que deixa o seu corpo bonito e a mente boa. Deixa eu voltar aqui com esses dançarinos. Deixa eu apresentar essa turma, né? Você é a... Gabriela. Gabriela Murcelli. Matheus Marquette. Matheus Marquette. O Clóvis, que é o professor Clóvis Marques. Aqui o Diogo Melo e a Nicole Guimarães. Que parece a Pocahontas, não é? É. Não parece? Vocês sabem que a Pocahontas, o filme da Disney, parece muito com a Nicole. Bom, a gente vai terminar com dança, mas eu quero antes agradecer mais uma vez ao Clóvis. A turma lá do Estúdio de Artes Marques. Passar pra você, são duas unidades. Uma tem na rua Curuena, 112 na Vila Formosa. E tem na Avenida Sapopemba, número 3152, na Vila Diva. E aí você pode entrar em contato através do telefone 11 98613 6928 ou estudiomarques.com.br. E curte lá no Face, Marques Dança, no Insta Estúdio Marques e se jogar pra ser feliz. Música! Desejo pra você uma tarde maravilhosa, que Deus te abençoe e dá cabeça aos pés. Alegria, Brasil! Bora dançar! Luna Iena! Luna Iena! Luna Iena! Luna Iena! Luna Iena! Bajo uma noite estrelada, de luna eena, quero dizer de minha amada, mil coisas bellas que no momento precisa. Robarte um beso, que seja o pacto de amor, que hoje dá comienzo, quero dizer que te amo. Música!